Plantinhas, o Avatar Word atualizou! E hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês o que vem dentro desses pacotes super maravilhosos. Já deixa seu like, deixa sua inscrição e ativa o sino de notificação. E bora, plantinhas, conhecer então! Pra quem viu o nosso vídeo anterior, já mostrei pra vocês todo o tourzinho aqui pela nossa nova mansão. E agora eu vou mostrar pra vocês os pacotes, gente. Inclusive, vou mostrar também os pacotes junto com as suas extensões. Porque sim, meus amores, temos dois pacotes que são os pacotes mais caros. Deixa eu ver quais são. Esse daqui, ó, da piscina. E esse daqui, ó, de quarto de criança e tudo mais. Que vem com uma extensão na mansão. Ou seja, a mansão fica ainda maior pra gente poder decorar e criar histórias, certo? O pacote Gift, ele tá disponível já pra você baixar gratuitamente. O Avatar Word deu esse pacote de presente pra vocês. Pra vocês brincarem e se divertirem. Como ainda não atualizou no Android, então com certeza muita gente não sabe como que é o pacote grátis. Então eu vou mostrar pra vocês já de primeiro. Pra vocês já saberem o que que vocês ganharam gratuitamente. E olha só, gente, que bonitinho, Wilson. Tem esse pacote aqui que tem um monte de coisa dentro. Temos aqui esse nicho que tem um capiteiro. Temos esse nicho aqui também. Esse outro aqui que dá pra vocês mudarem o lugar. Tem esse daqui também. Olha só essa cadeira, gente. Cadeira de balanço, não é balanço? Será? É suspensa? Tudo bom. Muito linda e tudo aqui dá pra trocar as cores, meus amores. Olha só. Dá pra fazer uma cadeira estética. Olha que bonito que ficou. E aqui você tem as luzinhas. Olha só que bonitinho que é isso. Eu amei, gente, de verdade. Aqui temos algumas decorações de parede, estutupão. Olha só, gente, quantas coisinhas fofas. E eu tenho certeza que vocês vão pirar nesse tapete. Olha só o tamanho desse tapete peludinho, super fofinho. Temos plantinhas. Vieram várias plantinhas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Temos essas lâmpadas aqui também. Olha só que dá pra mudar, eu acho, gente. A cor da luz. Comenta pra mim nos comentários, meus amores. Qual cor vocês vão deixar nas lâmpadas de vocês, que eu quero saber. Olha só que legal. Temos mais um nicho aqui, gente. Olha só que troca também as cores, acende a luz. E, inclusive, esse papel de parede que vocês estão vendo de fundo é um papel de parede novo, tá? Que chegou junto com a atualização. Temos aqui mais uma comadazinha, que é tipo um rackzinho. E ele acende luz, ó. Se você for lá dentro, tem um negocinho pra acender a luz, mas quase nem aparece. Tá vendo, meus amores? Então, provavelmente, ninguém nem vai usar. Aqui temos um radinho, super fofinho. Depois vocês vão ver aí que música que toca. Temos aqui esses dois nichos que eles têm aqui, ó. Uma portinha. E dá pra trocar a cor da portinha, do nicho. Fica tudo muito personalizado. Agora, olha só essa lâmpada. Tem essa aqui também. E olha essa aqui, bonita, gente. Dá pra vocês trocarem a cor também aqui, amores da luz. E olha quantos outros nichos vieram. Todos esses nichos, amores, dá pra vocês colocarem em qualquer lugar da casa, tá? Não só aqui, necessariamente. Veio essa outra plantinha super linda. Veio essa mesinha também super linda. Esse pofizinho super tutuquinho. Veio também aqui, ó, esse outro tapetinho. Veio esse outro banquinho, né? Que fofo! Agora, essa plantinha aqui, gente, é a coisa mais tutuquinha do mundo. Veio essa outra plantinha também. Veio aqui também esse guarda-roupa. Não é guarda-roupa, MadGames. É uma cômoda, poxa que poxa. Temos aqui também esse outro móvel. Olha quantas luzes maravilhosas. Temos outro espelho. Outro tapete. Olha só, gente, os tapetes desse pacote. Gente, tudo que eu tô mostrando aqui, amores, é grátis. Vocês vão ganhar tudo isso assim que atualizar pra vocês, tá bom? E pra quem já tem aí, ó, já tem acesso a esse pacote. Não precisa pagar nada. E olha só, temos aqui um super tapete de lua. E uma mesinha com uma cadeira. Aqui também temos outro nicho. E essa super cama super fofinha que dá pra você... Olha aqui, quantas coisas que dá pra trocar nela. Amei, meus amores. Bom, isso daqui tudo você ganha gratuito, tá, gente? E aí, vocês gostaram do pacote gratuito? Deixa aqui pra mim nos comentários. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do que ainda vem no pacote grátis. Olha só. Vem essa almofada, essa almofada, essa almofada. Gente, quanta coisa, né? Essa almofada, esse caderninho, essa lâmpada. Olha só que tchutchuquinha. Essa outra lâmpada. Vem esse... Essa garrafinha. Essa mochila tchutchuquinha. Que até hoje eu não descobri o que cabe nessa mochila, gente. Tão tchutchuquinha que ela é. Nem o lápis cabe na mochila, rapaz. Que que é isso? Ela só pode ser de enfeite. Não é possível, Wilson. Olha só. Tem esse aqui. Tem esse daqui. Tem isso daqui também. Esse estojinho, gente. Olha só. Isso aqui são aparadores de livros, tá? Pra vocês colocarem assim os livrinhos no meio. Tem aqui, ó, uma cartinha. Tem aqui, gente, dois notebooks. Olha só que lindos, amores. Comenta pra mim nos comentários. Diversários, qual é o seu notebook favorito? O verdinho ou o rosinha? Deixa eu ver se eu consigo deixar em pézinho. Não consigo. Eu não entendo por que que é isso aqui assim. Talvez seja pra colocar assim. Olha só. Deixa eu pôr o outro aqui. E aí a gente põe isso aqui aqui. Olha, gente. Gostei. Achei interessante. Acho que é isso. E temos mais esses outros livrinhos. Então tudo isso daqui é grátis, galerinha. O Avatar World deu de presente pra você. Agora, meus amores, deixa eu resetar aqui novamente. Pra gente poder não fazer tanta bagunça. Vou mostrar pra vocês esse outro pacote aqui, ó. Então só esse que vocês vão ganhar grátis. Agora, quem quiser comprar esses outros pacotes, tá disponível pra comprar. Mas daí você não precisa se você não quiser. Óbvio, né, gente? Mas daí é muito legal também. Então temos esse pacote de sala. Que agora eu vou abrir ele. Olha só que bonito. E ele abre, gente, nessa extensão. Que inclusive, essa extensão aqui, que é esse espação, ele não existia na mansão. Então ele é novo e ele é grátis pra gente também. O espaço é grátis. Esse pacote você precisa pagar, tudo bem, amores? Mas daí, gente, você pode decorar aqui do jeito que você quiser. Você pode fazer várias coisinhas super legais, certo, meus amores? Então vamos abrir esse pacote. Olha só que coisa mais linda del mundo! Ele já meio que vem decorado pra você, meus amores. Olha aqui. Vem super decoradinho. Você não precisa praticamente fazer nada. O que que você mudaria aqui? Eu não sei. Porque tá tudo tão bonito, tão chique. Até as cores estão bonitas. Mas é óbvio, né, princesas e príncipes, que vocês podem trocar as cores. O tapete, ele é assim mesmo. Eu não tô conseguindo trocar não, hein, rapaz? A gente puxa aqui, puxa. Agora a mesa, tudo o restante, vocês conseguem trocar. Olha só essa cor, que lindo! Maravilhoso! E essas poltroninhas, que fofas! E olha só, gente! Essas mesinhas, esses saquezinhos. Tchutchuquinhos, não são não. Olha só essas lâmpadas. Nossa, que lâmpada forte, Marigames! Olha aqui, gente, que outra lâmpada forte. Menos essa, que essa daqui não é forte. E eu acho que dá pra trocar também as cores da luz. Olha só, dá pra trocar tudo, gente. Olha só, amores, muito legal, não é mesmo? Além de todos esses móveis, veio essa caixa também super gigante, certo? Esse pacote, se eu não me engano, ele custa 30 reais. Não tenho certeza, mas temos que ver. Aqui veio dois quadros de mesa. Então vocês podem trocar. Tira esse da parede, coloca esse de mesa pra ficar assim, ó, apoiadinho, sabe? Fica super fofinho. Veio mais esse quadrinho, parece uma loja de quadros aqui, rapaz. Veio essa plantinha, super fofa, gente. Olha só que plantinha estética. Aqui veio umas decorações. Essas decorações, eu acho que não dá pra trocar de cor, tá? Inclusive, elas são movíveis assim, ó. Vocês podem levar pra qualquer lugar do mundo. Agora, os móveis, vocês podem levar apenas lá pra outra casa housemaker. Mas esses itens, assim, que são soltos, vocês podem levar pra qualquer lugar do mundo. Até lá pro acampamento, se vocês quiserem, amores. E olha só, vieram vários outros itens de decoração. Aqui tem muita coisa de decoração. Fala a verdade, isso daqui não parece, gente? O símbolo da outra rede lá, do tchic-tchic, fala a verdade. Olha, tem uns negocinho aqui, tchucuquinho. Tem vários taleres, amores. Tem aqui, ó, umas luzes, uns castiçais, eu acho que é o nome disso. Não tenho certeza. Olha que bonito. Nossa, tô fazendo a maior bagunça do Maregames. Olha só, temos um bule, temos isso aqui, temos isso, temos isso aqui também. Aí temos vários taleres, amores. Eu vou jogando aqui, só pra vocês verem mais ou menos. Mas tem muita coisa. Tem até pirizinho pra colocar aqui a xícara. Cadê a xícara? Dona xícara, cadê a senhora? Achei. Ai, gente, que fofo. Vou tirar aqui só pra vocês verem a quantidade de itens. Vem até guardar napinho, ó. Pra vocês colocarem no pratinho, sabe? Pra ficar chique, gente. Essa mesa posta aqui vai ficar linda depois de pronta, hein, rapaz? Quem aí é bom de fazer mesa posta, gente? Eu acho muito chique. Ó, tô tirando aqui e não tem fim. Vou tirar meio bagunçadinho, porque é tudo a mesma coisa. Mas só pra vocês verem a quantidade de itens que temos nesse pacote. Tanto de miodezinha, sabe? Olha o tanto de talheres, garfos, facas e também de pratinhos e decorações. Então, isso daqui tudo faz parte desse pacote de sala. Vai comentando pra mim. Você tá gostando desse pacote de sala? Que eu quero saber, meu amor. Vamos que vamos pro próximo pacote. E o próximo pacote, deixa eu ver o que que é. É o da piscina. Vocês perceberam que esse pacote aqui que a gente acabou de mostrar pra vocês da sala, ele entra naquela extensão que a gente ganha de graça, certo? Agora, esse da piscina, ele abre uma extensão que não é de graça, tá? Então, pra quem não comprar esse pacote da piscina, não vai ter esse espaço. Quem comprar o pacote da piscina, tem acesso a esse espaço que eu vou mostrar pra vocês, que é exatamente o que tá mostrando aqui no trailer, tá bom, amores? Olha, vou abrir e ele abre nesse espaço aqui, porque o espaço grátis na mansão, ele vem até aqui, mais ou menos, ó. Aqui parou, certo? E vindo pra cá, ó, já não tem mais nada. Ele trava, sabe? Mas quando você compra o pacote da mansão, ele abre tudo isso daqui, ó. Esse espaço, esse espaço, essa super piscina que eu acho que foi a maior do mundo. Olha isso, gente. Quanto espaço de piscina, minha nossa. Tem esse espaço aqui também. E olha aqui, tem tipo uma prainha aqui, sabe? Aqui no cantinho. Achei fofo demais. E aqui tem esse outro espaço também, que é a varandona. Ah, fala a verdade, tá muito incrível, não tá mesmo? E aí, vamos abrir o pacote e olha só isso, gente. Que coisa mais linda do mundo. Temos aqui esses negocinhos que eu jurava que eu poderia colocar na minha casa como se fosse tapete. Só não dá pra mudar a cor. Mas olha só, gente. Quando eu coloquei meu personagem aqui em cima dele, aí eu falei assim, ah, poxa que poxa, não vai dar pra colocar como tapete, porque automaticamente a personagem, ela não fica em pé. Ela senta, porque é uma canga, então não dá pra usar como tapete, porque nas nossas histórias, quando a personagem estivesse falando, ela do nada ia sentar, né, gente? A não ser que você fique só assim, ó, segurando ela. Mas aí não tem muita graça, né, pessoal? Poxa aqui, poxa. Ou então você pode colocar só na entrada da casa, pra fazer uma média, e vai ficar legal também. Agora, gente, esse tapetinho aqui, ele tem um truquinho, ó, que se você colocar a personagem, ela deita assim pra tomar um sol. Olha só que bonitinha. E ela deita assim também. Só que assim ela tá dormindo, então ela esquece o tempo que ela tá ali no sol exposta. E aí, olha só o que acontece, meus amores! Personagem, ele fica todo queimadinho de sol, bronzeado. Ele tem esse gesto de queimadinho de sol, e tem esse daqui também que a Marizinha já se queimou. Olha só, que fica só no narizinho, tá vendo? Aí tem esses dois tipos, um do narizinho e um no rosto inteiro. Ai, amores, eu amei. Eu acho que esse daqui fica quando você ativa o primeiro. Aí você ativa o segundo, ele fica. Esse aqui fica assim quando você ativa o segundo direto, o segundo gesto. Amei! Achei muito fofo. Agora vamos conhecer mais desse pacote. Bom, aqui a gente já percebeu que a gente ganhou duas caixas com itens. Aqui nós temos uma área de DJ, que dá pra trocar todas as cores do DJ. Dá pra trocar até as luzes, amores. Olha só, a lâmpada ali em cima também, as bexigas e tudo mais. Gente, muito legal mesmo! Vem várias coisas super interessantes. Vem aqui essa mesinha super chuchuquinha. Esse guarda-sol, ele não fecha. Pelo menos até o momento do vídeo, eu tentei fechar. O guarda-sol, ele não fecha. Ele só fica assim, abertinho mesmo. Aí dá pra você trocar de lugar. Aqui também, gente, dá pra você colocar várias outras estampas. Outras cores, né? Porque estampas são as mesmas, tá? As estampas sempre vão ser essas, que já são muito bonitas, né, amores? Então dá pra você trocar aqui. As nossas espreguiçadeiras, super lindinhas. Aí aqui, gente, a gente tem a piscina com boias. Comenta aqui pra mim nos comentários. Qual foi a boia que você mais gostou? De picolé, de abacaxi, essa quadradinha, a de patinho ou a de concha? E vocês acharam que tinha acabado? Não, não, não. Ganhamos mais aqui, mais uma esteira. Mais um guarda-sol super chiquérrimo, gente. Só os lugares assim, eu fico meio toda atrapalhada pra organizar. Porque, gente, ele não vai em qualquer lugar, né? Você tem que tomar cuidado, mariquinha. Você não fez a maior bagunça do mundo. Deu agora pra arrumar isso de novo. Achei, pronto. Veio mais uma espreguiçadeira que eu achei super fofinha essa. Porque ela lembra bastante Ariel, ó. As escamas de Ariel, gente. Mais uma mesinha. Aqui temos um balcão, que eu achei coisa mais fofa esse balcão. E olha só, gente. Eles trouxeram também novas cores, viu? Porque antes nós não tínhamos cores mais escuras e algumas cores mais marcantes. Então eu percebi, desde o último vídeo que nós postamos, que vieram novas cores do design aqui de decoração. Aqui veio um negocinho que eu nunca lembro o nome desse espaço. Eu achei super fofinho. Inclusive, dá pra colocar isso daqui lá na sala, se vocês quiserem. Junto com uma mesinha de centro, sabe? Aí vocês podem trocar mesinha. Vocês podem colocar outra mesinha. Inclusive, amores, o inventário, ele é conjunto, tá? Com a outra casa. Então tudo que vocês colocarem aqui, exemplo, Mari Games, vamos que vamos. A gente pode levar lá pra outra casa, meus amores. Eu já mostrei isso pra vocês lá no nosso outro vídeo. Mas pra quem não assistiu, eu vou mostrar aqui também. E olha só, pessoal, fala a verdade se isso não é incrível. Se você, de repente, tem aqui, ó, o quintal, você pode fazer isso aqui, gente. Eu não sei se vai dar certo, né, amor? Mas, ó, vocês estão entendendo, Wilson? É muito legal, é muito dinâmico, é muito interessante, é muito divertido. Poxa que poxa. Aí vocês podem fazer isso e vice-versa, tá, meus amorzinhos? Se vocês abrirem aqui os pacotes grátis de vocês. Ai, Mari Games, gostei muito desse sofá, não quero colocar o sofá que veio lá. Aí você pode fazer a mesma coisa, meu amor. Você pode pegar o sofá daqui e colocá-lo aqui, né? De repente, você pode até colocar aqui mesmo, rapaz. Olha aqui o sofazinho aqui. Ah, fala a verdade, meus amores. Muito legal essa dinâmica, não é mesmo? Então, tudo isso foi o que veio no pacote da piscina. Foi essa extensão maravilhosa. Gente, o pacote da piscina vale muito a pena pra quem gosta de espaço. Eu acho que os dois pacotes mais caros, infelizmente, eles valem muito a pena. E eles são mais caros. Poxa que poxa. Porque eles realmente expandem muito a nossa casa, gente. Não é pouquinho, não. E olha só, veio também biquíni. Vou experimentar esse biquíni na Tocamara, porque a Marizinha já está usando, que eu já tinha colocado da outra vez. Aí, como eu resetei, acabou ficando na Marizinha já. Mas olha só, gente. Vieram biquininhos. Ai, que bonitinho, Wilson. Elas estão todas queimadinhas de sol. Ai, que lindas. Vieram também, olha só, roupinha assim, ó. Tá vendo, gente? Eu não vou experimentar todas, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Eu vou mais mostrar aqui pra vocês, tá bom, galerinha? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo testando... Não é testando, né? Provando os looks de piscina. Olha, tive um gesto aqui, rapaz. Tem um gesto aqui, amores. Olha só. Ai, que legal. Foi a Alice, na verdade, que tinha mostrado pra mim esse gesto. Beijo, Alice. Ai, gente, olha que bonitinho. Ai, eu nem lembrava. Ainda bem que agora eu lembrei. Que fofo. E olha só, vieram mais lookzinhos de piscina, como vocês podem ver. Veio também look pra criança. Boia pra criança. Roupinha pra criança. Esse aqui é muito fofinho também. Olha só, que vem até com uma boia ali já na cabeça. Pescoço, né, Mari Games? Esse aqui também é muito fofinho pra criança. Esse daqui eu não sei se tem gesto. Que fofo. Protetor solar, amores. Amei. Olha lá. Ela passando protetor solar no rosto. Eu não tinha visto. Que fofura. Olha aqui. E aí, muda. Eu não tô dando... Não, não mudou mais, não. Pera aí, deixa eu ver se... Olha lá, mudou sim, Mari Games. Ai, gente, que fofo. Amei. Ô, toca Mari. Ficou queimada porque a senhora não passou protetor solar. Pronto, deixa eu pegar aqui a Marizinha. Vamos ver se ela se queima depois de ter passado o protetor solar? Vamos aguardar e ver o que acontece, gente. Vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha! Com o protetor solar ela não se queima, gente. Mas que jogo incrível. Que que é isso, rapaz? Ele é muito certinho. Olha só. Se você passou o protetor solar, você não vai queimar o rostinho. Poxa, que poxa, Mari Games. A quantidade de toalha que trouxe aqui nesse pacote não é brincadeira, não. Olha o tanto de toalha que nós tivemos. Deixa eu ver se a toalha tem gesto. A toalha tem o gesto do quê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que só pra lavar o rosto mesmo. Deixa eu ver se limpa o... Não, não limpa, gente. Eu gostaria que essa toalha fosse de corpinho também, sabe? Colocar ela no corpinho ia ficar muito legalzinho. Mas não é, tudo bem. Olha o tanto de toalha, amores. Muita coisa, não é mesmo? Acharam que parou por aí? Não parou não, amorzinhos. Veio essa plantinha super linda, essa plantinha super linda, essa plantinha super linda. Ai, que maravilhosa. Qual plantinha você mais gostou? Número 1, número 2, número 3. Plantinha da piscina, Mari Games. Gostei da do número 2, número 3. Veio essa bola e ela é transparente, linda demais. Veio essa outra bola, gente. Veio mais boias. Olha o tanto de boia. Veio aqui o CD pra você colocar aqui na parte do DJ, certo? Veio esse negocinho aqui que é tipo aqueles espaguetes. Eu acho que é esse o nome. Veio vários, amores. Acho que veio uns 5 aqui, uns 6. Eu não tenho certeza, mas veio um monte. Aí você pode entregar pras suas personagens e elas têm gestos. Deixe-me ver aqui o que que acontece. Pera que pera. A tua camarela fica assim ou ela fica batendo no rosto também, gente. Olha só. Olha só. Eu acho que não é de bater no rosto. Eu acho que é de brincar de lutinha. Não sei, gente. Olha só. É que na verdade quando ela fica sozinha parece que ela tá batendo no rosto. Agora parece que ela tá brincando. Amei. E aí? O que vocês acharam desse pacote da piscina? Vai comentando pra mim. Qual pacote você gostaria de comprar? Agora, um dos segundos pacotes que eu mais gostei, gente, foi o pacote de quartos de crianças. Mas, sinceramente, aqui é muito legal também. Lembra que eu falei pra vocês? A casa grátis sem comprar nenhum pacote, ela trava aqui, ó. Ela não vai pra lá, certo? A partir do momento que você compra esse pacote, ele abre toda essa extensão aqui, gente. E olha só esse espaço. Por isso que às vezes vale a pena, porque é um espaço muito grande, entendeu? Porque você não compra também só o espaço. Você compra vários itens decorativos. Você compra vários móveis. Ai, gente, ó. De verdade, muita coisa legal. Vou mostrar pra vocês aqui tudo que vem nesse pacote. E olha só. Começando por essa poltrona super fofa. Esse negócio é tão chuchuquinho. Olha só essas gavetinhas. Eu não dou conta, sério. É pra colocar a chupeta aqui dentro? Não dá, Mari Games. A chupeta não fica. Ela é muito grande. A madeira fica. Ah, a pepeta aqui, ó. A pepeta tá lá atrás. Vamos pegar ela de volta. A mamadeira ficou, gente. Tem essa outra mamadeira aqui também. Ai, que bonitinho. Não é mesmo? Itens de decoração. Veio iluminação. Veio mais um leitinho. Veio aqui, ó, gente. Mais luminárias. Olha o tanto de luminárias. Veio mais nichos. Esse tapete é super lindo. Isso daqui, ó. Ele abre. Mas eu já fiz um teste com a criança, amores. E eu não consegui entender isso. Porque, olha só. Olha a Cindyzinha, gente. Eu tinha colocado também nela a roupinha da piscina. Fica assim com a boinha. Ai, que coisa linda. E o neném, ele não fica aqui nesse tapete. Nem esse, nem o neném de colo. Então, eu não entendi muito bem o que eu faço com isso. Se vocês souberem, comenta aqui nos comentários. Veio mais um trocador. Gente, tudo dá pra trocar aqui também as cores. Tá vendo? Olha só que bonitinho, ó. Tem aqui esses papéis de parede super fofos. Pena que não veio um de desenho rosa, né? Mas aí tem a cor rosa só pra você colocar. Mas também gostei bastante. Aí veio mais esse tapete. Mais esse puff. O trocador com esses itens. Olha, gente. Esse que fofinho. Inclusive, galerinha. Se você queimar o rosto da sua personagem, você pode... Aqui, ó. Não sei se o protetor solar também. Olha, o protetor solar também. Se você queimar o rostinho da sua personagem, você pode limpar com isso daqui, tá? Tanto com o protetor quanto o queimadinho. Você pode limpar os dois com esse tecidinho aqui, tá bom? Veio essas duas mamadeiras super diferentonas, amores. Olha só que lindas. E elas têm o gesto, olha só, do bebezinho mamando e tudo mais. Muito legal. Veio também essa outra poltrona, mais pipetas. Veio aqui também, olha só, esse livrinho, essa decoração, esse nicho com mais pipetas e mordedor também. Quanta coisa, né, amores? Veio essa luzinha. Olha que forte. Mais um mordedor. Ah, não. Esse aqui é o mesmo, né, Games? Ai, gente, tô emocionada. Veio esse pendente aqui de prateleira também. Veio essa poltrona linda. Essa outra poltrona super fofinha, gente. Olha só que linda. Esse tapetão aqui bonito e ele vem com uma almofadinha já colopada nele. Olha só. Olha, quadrinhos, decorações. Será que isso aqui é luz? Isso aqui é luz. Olha essas luzes que fofas. São todas bem modernas, né, amores? São, não é verdade? Veio mais uma plantinha, mais um puffzinho. Veio aqui também essa outra plantinha, mais plantinha. Mamas plantinhas. Ah, e essa mesinha de chuchuquinha. Olha que fofura. E olha só o que veio mais pra cá. Veio também essa acomodazinha com várias gavetinhas fofas. Veio esse tapete nesse formato. Dá pra trocar a cor desse tapete. Pelo que eu percebi, os tapetes que são lisos, sem desenhos... Deixa eu ver isso daqui. Olha só, os tapetes que são lisos, que não contém desenhos, eles a gente consegue trocar as cores. Que legal, amorzinhos. Olha só que divertido. Aqui também dá pra trocar todas as cores. Olha, mais uma plantinha, mais uma prateleira, mais um negocinho aqui que eu não sei se acende. Ai, que fofo. Veio esse negocinho aqui também, esse negocinho aqui também. Ai, quanta coisa legal. Olha essa caminha, gente. E olha só, dá pra trocar agora o berço pra caminha. E amores, olha só isso daqui. Que divertido. Agora a sua criança, ela pode ter uma caminha, amorezinhos. Olha só. E ela já fica até cobertinha. Ai, eu amei. Eu acho que a Cindy também. Ela tá tendo bons sonhos. Que fofura. E aí, você tiraria o seu bebê do berço pra já colocar na caminha? Comenta pra eu saber. Vamos ver o que temos mais por aqui. Temos essa prateleira. E olha que bonita essa parte aqui da escada. Dá pra você trocar as cores. Dá pra você combinar com várias outras coisas. Muito fofo. Tem esse móvel aqui também. Deixa eu ver como é que é essa gaveta. Ai, que legal. O certo é você tirar os móveis, né, e ir organizando. Porque você não vai usar tudo, eu acho, né, pessoal? Olha só. Vamos ver se esse tapete troca de cor. Esse não, mas é bonitão, né? Temos mais móveis aqui. E olha só. Não acaba, gente. Temos mais essa decoração. Mais esse berço. Que berço lindo. Temos mais esse tapete. Temos mais esse tapete. Temos essa barraquinha super fofa, amores. Que dá também pra trocar várias corzinhas dela. Olha que fofura. Não, eu tô apaixonada por isso, sério. Então, tudo isso daqui que eu mostrei pra vocês agora, veio nesse pacote dos bebês. E aí, você acha que compensa 50 reais todos esses itens e todo esse espação? Ah, Mari Games tá muito caro. Não vou comprar. Pera. Gente, eu não tô induzindo ninguém a comprar, tá? Só comprem quem quiser e quem puder. Não é obrigatório comprar, porque eu tô mostrando pra vocês, pelo amor de Deus, hein, gente? Não estou induzindo ninguém a comprar. Mas se me perguntarem se vale a pena, eu acho que vale a pena se você puder comprar. Se você não puder comprar, amor, não vale a pena, né, gente? Porque é muito caro. Então, segura aí, tá bom, gente? Com tudo isso, nós ganhamos essas duas caixas também. Então, vamos abrir essa aqui primeira, certo? E vamos abrir essa aqui segunda. Esse espaço que eu tô abrindo, essas caixas, são espaços grátis, tá bom, amores? Então, ó, aqui é tudo grátis. O espaço. A caixa faz parte desse pacote. Veio esse urso, veio esse carrinho que dá pra colocar a Cindy. Ai, amores, acho que meu vídeo vai ficar gigantesco, porque é tanta coisa. Olha aqui, não tô dando conta. Veio essa almofada, veio esse bercinho de mão, veio essa outra almofada do pão. O que que eu fiz aqui? Ai, que susto. Gente, olha isso daqui, amores. Vocês não vão dar conta. Ó, veio esse também, esse carrinho tchutchuquinho. Vai vir também, amores, nesse pacote de bebês, uma privadinha. Eu não dou conta. Pena que na privadinha, olha só, não tem gesto da privadinha. Seria legal se tivesse gestinho da privadinha. Mas olha só que fofura. Fala a verdade. Veio aqui também uma outra banheirinha pra você dar banho no seu bebê, que combina com os outros itens. Muito lindo, muito lindo. Agora nesse outro pacote, meu Deus, que é o teu pacote Mari Games. Veio esse caldeirão, esse carrinho, essa iluminação, esse bercinho, essa almofada, essa luminária também. E olha só, gente. Veio um brinquedinho pra Cindy de carrinho, rapaz. Que coisa mais linda um carrinho pra ela brincar. Eu amei, sinceramente, amei demais. Então, tudo isso aqui, esse espaço não, mas os pacotes sim. E esse espaço com esses itens vieram todos nesse pacote aqui, galerinha. Esse daqui que eu vou mostrar de novo pra vocês. Cadê esse daqui, ó? Este daqui, tá bom, amorzinhos? E aí, compensa? Vai comentando pra eu saber, que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Esse tem aqui de novo e vamos ver o próximo pacote. Porque tem muita coisa, não tem não? Fala a verdade. Então, já vimos o da sala, que tá em torno de R$30. Esse da piscina, eu tô na dúvida se ele é R$50 ou se ele é R$30. Esse dos bebês, até o momento, eu vi que ele é R$50. E aí, tá compensando? Comenta pra eu saber. E esse daqui de pacote de móveis de luxo da cozinha também é R$50, amores. Não, R$50 não, acho que esse aqui é R$30. Vamos abrir agora pra vocês verem? Ele abre no mesmo espaço que fica a nossa cozinha. Então, o que você tem que fazer? Uma dica que eu te dou, meu amor. Se você comprar esse pacote, óbvio, né? E você for abrir ele, abre esse daqui antes, que esse daqui é o grátis. Abre esse antes. Você vai expandir tudo, entendeu? Aí, se você abrir esse primeiro, depois não tem como tirar esse, entendeu? Aí, teria que abrir e vai ficar uma bagunça. Aí, você guarda ele todinho aqui no seu inventário, tá? Aí, eu vou guardar tudo aqui nesse espaço, certo? Aqui não vou guardar, porque acho que aqui... Não vou guardar também. Vou guardar tudo, 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 tudo. Olha o tanto de coisa que vem, gente. Isso aqui é tudo grátis, que eu tô mostrando, tá? Esse que eu tô colocando aqui. O outro, não. Então, guardei tudo, pessoal. Quase tudo, Mari Games. Mas eu acho que tá bom assim, gente. Então, eu vou colocar esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. E agora sim, depois de você ter guardado as coisas no outro lugar, aí você abre esse pacote, caso você queira usar só esse. Por quê? Porque ele também vai abrir no mesmo lugar, vocês entenderam? Aí, pra não fazer aquela bagunça, vamos deixar assim. Olha só que coisas mais lindas. Mas vocês perceberam que esse pacote, ele não vem tantas coisas? Mas o que vem é muito legal, amorzinhos. Vou mostrar tudinho pra vocês o que vem, pra vocês saberem se compensa ou não. Inclusive, todos os pacotes eu fiz esse tour pra vocês, pra vocês verem se realmente compensa, se vocês sentiram aí que tá legal, que tá bacana, que tem bastante coisa. Esse aqui não tem muitas coisas, mas o que tem é de surpreender. Começando aqui pelo que tá na parede, vamos que vamos. Vou deixar aqui no modo edição. E olha só, aqui temos uma televisão, sim. E parece que a programação tá diferente. Essa programação, será que dá pra deixar paradinho numa tela só? Amores, ele não fica mudando a programação. Vou deixar nesse que achei bonito. Eu sempre caço se tem um rosa e um preto, gente. Deixa ver se tem rosa. Rosa não tem e o black tem, porque ele já veio no black. Achei muito bonito essa cor também. Vieram duas máquinas de lavar roupas. Eu acho que uma lava e a outra seca, hein, galera? Não tenho certeza não, hein? Eu já vou até pegar uma roupa aqui, meu amor. Por que que eu vou pegar roupa? Porque eu preciso pegar umas roupas por causa de uma coisa que vem dentro do pacote. E vocês vão surtar, gente. Eu acho, pelo menos, porque eu surtei a primeira vez que eu vi. Nossa senhora, como surtei, como surtei. Vou pegar algumas roupinhas aqui de criança mesmo. Mas pode ser qualquer roupa, obviamente, né, amor? E vou colocar aqui pra ver o que acontece. Galerinha, bora que bora. Plantinhas maravilhosas. Vou colocar tutupão. Esse daqui tá indo, pera. Ai, que bonitinho o efeito. Amei. Mas por que que aquele ali não foi? Ai, que fofo. Mas por que? Ih, rapaz, o que que é isso? A gente vai ter que desvendar. Teremos nós querendo desvendar este mistério. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Amores, alguém já desvendou o mistério dessa máquina de lavar? Ela lava o que, afinal de contas? Aqui, gente, veio uma super máquina de lavar louças. Olha só, gente. Ela tem gesto. Quando você clica aqui... Ah, fala a verdade. Tá muito chique isso. A dona Silvia nunca mais vai precisar lavar louça na vida dela. Agora ela não vai brigar mais com a Mandinha. Pra Mandinha ficar lavando a louça e tudo mais. Mas, na verdade, a Ana e a Amanda não vão mais brigar pela louça, né? Ou, na verdade, mas será que elas vão ficar com esse item super chique? Vamos ver. E esse item aqui, vocês vão me falar assim... Mari Games, isso aqui deve ser o quê? Um móvel, né? Pra você colardar as coisas. Não, amor. Isso daqui é nada mais, nada menos que um micro-ondas embutido. E olha só que chique. Olha só que coisa mais chique esse micro-ondas embutido. Não tô dando conta. Aqui temos o nosso exaustor, que é aquele negócio que fica em cima do fogão. E aqui também, olha só, temos uns lugares pra colocar itens. Aqui temos um micro-ondas, Mari Games. Onde você tá vendo? Um ar-condicionado, gente. A gente pediu tanto por um ar-condicionado. Olha aqui que chique, amor. Olha aqui esse ar-condicionado. Dá pra você colocar em qualquer lugar da casa. Mas vai ter só um ambiente com ar-condicionado, hein? Poxa que poxa. E aí? Comenta pra mim nos comentários. Onde você colocaria o seu ar-condicionado? Quero saber. Veio esse fogão super mega luxuoso. E essa geladeira, meu Deus do céu, é de tirar o meu chapéu. Fala a verdade. Olha só essa geladeira, gente. Ela é gigante. Ela é perfeita. Essa geladeira, na vida real de um ser humano, deve custar no mínimo uns 40 mil reais. Será, gente? Não tô podendo não, viu? É muito cara essa geladeira aqui. E olha lá no amarelo, rapaz. Mas olha lá no branco também. Deixa eu ver no cinza. Porque o cinza eu acho que combina mais também. Por conta de eletrodomésticos serem cinzas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não tem um cinza. Acho que é esse cinza aqui, talvez. Olha que bonita. Ficou chique também. Ela toca a música. Eu não tô dando conta, gente. A sua geladeira, ela toca a música. Olha aqui. Isso daqui também tem gesto. Aqui também abre. Olha aqui. Que fofo. Tudo muito fofo. E aqui, se você colocar um copinho, sai água, tá, gente? Olha só ela tocando. Mas a música não para? Eu acho que a música dela... Ai, consegui fazer parar. E aqui? Meu Deus! Olha aqui, gente. Eu não tinha visto. Ela é um tablet mesmo. Olha aqui. Se você clicar no playzinho... Amores, dá pra você mudar aqui, gente. Ai, é muito, muito chique. Aí dá pra você deixar uma imagem enquanto toca a música. Olha, de verdade, eu não tô dando conta, não. Eu não sei vocês, mas eu não tô dando conta. E aí, esse pacote aqui de 30 reais, tá compensando pra você? Ah, compensa, compensa, né, Mari Gamers? Mas é caro do mesmo jeito. Acho que vocês devem ter pensado isso. Essa caixona que veio junto com esse pacote, veio mais sistemas de som. Olha só. E esse sistema de som tem uma diferença, certo? Esse sistema aqui, não tem não. Ele muda também. Ah, tô passada. Eles mudam de cores. Porque eu acho que o primeiro lá da outra casa não mudava de cor. Então você consegue conciliar com as cores da sua sala, gente. Que legal, né? Veio aqui também algumas máquinas que nós vamos desvendar juntos. Olha, essa máquina aqui é pra carregar o robô aspirador. Ai, eu não dou conta, gente. Será que tá ligado? Ah, o que é isso? Ai, gente, olha aqui. A sujeirinha, será que ele pega? Eu não sei. O que é isso aqui, rapaz? É o pozinho, olha. Ai, amor, esse aqui é o lixinho dele. Depois que tira, não dá mais pra colocar de volta, né? Que bom, porque daí a gente quer jogar o lixinho no lixo, né? Olha lá, carregando. É verdade, ó, tem um cestinho de lixo ali no cantinho. Que legal! Aqui é uma máquina de café, que tem café aqui também. Olha quantos cafés. Quem aí gostou disso, amores? Tem aqui um aspirador de mão também. Tem aqui, gente, um super secador de cabelo. Amores, quem é que lembrou do nosso vídeo que a gente fez comparando a nova atualização com o jogo Migo World? O secador de cabelo é muito parecido e esse aqui também é um pouco parecido. Fala a verdade. Veio esse cesto super fofinho, que eu não sei, acho que não dá pra mudar de cor, não. Veio essa Soul Bar, gente. Olha essa Soul Bar que bonita. Será que dá pra trocar a cor dela? Amores, a Soul Bar não dá pra trocar. Então ela não consegue combinar com os outros itens. Poxa que poxa, seria legal se desse pra trocar, né? A corzinha. Veio aqui mais uns pacotinhos de café. Veio mais um micro-ondas. Ai, eu acho que aquele outro é forno então, galera. Esse daqui deve ser um forno. E esse aqui deve ser um micro-ondas, não é não? Fala a verdade. Veio aqui o negócio de água. Ai, que chique. Água gelada e água natural. Eu não tô dando... Olha aqui. Nossa Senhora, muito chique. Ah, isso aqui tira isso aqui, será? Não. Isso aqui é o quê, então? É pra jogar no lixo só, Mary Games. Veio mais um trenzinho de café. Veio aqui, ó. Isso daqui eu também não sei o que que é. Deixa eu ver se é sabão. Sabão, crá, crá, sabão. Deixa eu ver aqui, amores. Eu acho que é sabão. Não sei. Ó, isso aqui foi. Deixa eu ver agora. Deixa eu fechar. Não sei se é sabão isso, amores. Eu tô um pouco perdida ainda, porque eu ainda tô desvendendo algumas coisas. Ó, tá vendo que não é sabão? Comenta aí pra mim nos comentários. Amorzinhos, eu ainda não descobri o que que é essa caixinha. Ele até tem aqui, ó, uma instrução. Mas eu não tô entendendo. Será que é pra... Olá! Toda vez que eu abro ali, ele tem um negócio novo? Poxa vida, o que que é eu sou? Será que isso aqui é café? Alguma coisa? Ai, não tô entendendo muito bem. Poxa que poxa. Aqui veio o amaciante. Ai, que bonitinho. E veio também, gente, essa cafeteira. Que coisa... É cafeteira? Por que que ela não... Olha, tem que colocar o café aqui? Tem que colocar isso aqui aqui? O que que põe ali, amor? Eu não tô entendendo. Poxa que poxa, Mari Games. Mas enfim, amor. A gente vai desvendendo aos poucos. Tem também isso daqui que eu não sei o que que é. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Será que é pra colocar isso aqui aqui em cima? Ah! Colocamos isso aqui aqui em cima. Desvendendo os mistérios super secretos do Avatar World. Amores, muito legal. Olha lá, é uma chaleira. Amei. Agora isso daqui vai mexer muito com a nossa cabeça, gente. Olha só. Isso daqui é um varal de chão. Fala pra mim se não tá incrível isso daqui. Fala, amor. Fala, fala, fala. Temos um varal de chão, gente. Pra colocar roupa no varal. Eu não tô acreditando. Tá muito lindo mesmo. Ai, gente. Olha, toda vez que eu abro esse pacote, eu fico toda impressionada. Eu não consigo fingir costume. Porque ele é muito lindo. Eu já abri ele umas três vezes. E mesmo assim, eu fico toda impressionada. Agora, comenta aí pra mim nos comentários. Qual pacote você acha que vale mais a pena? O pacote de sala. Da piscina. Quarto de bebê. Lembrando que Cozinha de Luxo não tem extensão. Só vem pacote. Esse de quartos, ele tem uma extensão gigante. Mais pacotes. Esse da piscina também abre uma extensão gigante. Mais itens. Mais caixa também. E esse daqui vem com a caixa somente. Porque a extensão dele vem de graça pra gente. É um presente. Então a gente ganhou a extensão da sala. Esse pacote aqui grátis também. Junto também com a mansão, né, gente? Porque a gente tem que pensar que essa mansão, ela poderia muito bem ser paga também. Mas a gente ganhou ela de graça. Esse upgrade. Essa atualização. Amores, eu tô muito feliz por ter mostrado tudo isso pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E eu espero de coração que até o momento desse vídeo o Android já tenha atualizado pra vocês. Pra que vocês possam se divertir junto com a gente, tá bom? Pra quem gosta de decoração, eu vou deixar passando aqui pra vocês na telinha uns vídeos super legais. Pra vocês assistirem. Se inscrevam em todos os nossos canais. Assistam todos os nossos vídeos. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!